O Operário assumiu a liderança da Zona Sul da 2ª Divisão Nacional. Esta tarde na Lagoa venceu o Madalena por 2-1, um jogo emotivo com 2 golos no período de compensação. O Operário apresentou-se a jogar na Lagoa com uma equipa invicta esta época em jogos oficiais frente ao Madalena motivado pela última vitória em casa para o campeonato. Durante a primeira parte o jogo foi muito tático e sem grandes motivos de interesse e com poucas ocasiões flagrantes de golo. Ainda que não dominasse o adversário, os Fabrício tinham mais posse de bola, como lhe competia e atacavam mais na procura do golo. Aos 7 minutos Igor foi rápido a sair aos pés de Fabrício. Pouco depois, o izinho de livre fez passar a bola muito perto do posto da baliza à guarda de Igor. O Madalena jogava em contenção inaspetativa, mas quando tinha oportunidade também tentava marcar. Saianda passou na área para um cobreciamento que passou muito perto da barra da baliza de Armindo. No último lance, digo-me de registro da primeira parte, Fabrício Nária não conseguiu rematar nas melhores condições. As equipas foram para descanso com o marcador sem funcionar. Na segunda parte foi diferente. Mais imitividade e também com alguns casos para o árbitro resolver. Aos 15 minutos, num lance na área, Saianda e luta com o adversário caiu na área. E reclamou falta que o árbitro resolveu não marcar. Pela repetição das imagens, as dúvidas persistem. Se terá existido ou não, falta mercedora de grande penalidade a favor da equipa do Pico. Como o resultado não lhe agradasse, o treinador Francisco Agatão resolveu abrir a frente-ataque com a entrada de Amaral. E em boa vora ao fecho, já que pela segunda vez que tocou na bola, fez o cabeceamento para o primeiro gol da sua equipa. O segundo cruzamento consecutivo bateu toda a linha defensiva do Madalena. Entrada ao segundo posto, deixou Igor sem possibilidade de chegar à bola. Em desvantagem, a equipa do Pico foi à procura da igualdade. Pressionou mais junto à área adversária, João Frazão, e esteve muito perto de o conseguir. Depois foi Armindo, que evitou com uma grande defesa para canto o remato de Demba. A pressão do Madalena viria a dar os seus frutos perto do fim do jogo. Márcio Lima surgiu na área a cabecear fora do alcance de Armindo, para fazer o gol da igualdade. E quando se julgava que o resultado estava feito, já em tempo de compensação, Rainho meteu mão à bola no interior da sua área. Em cima do lance, o árbitro assinalou o castigo máximo, que Fabrício aproveitou para fazer o gol da vitória, que deu os três pontos aos Fabris. Depois dos festejos do golo, no tempo para mais, Hélder Pardal do Porto, que viu o seu...